Como vimos anteriormente, o Galaxy Z Fold 3 é um equipamento excelente para produtividade e multitasking. Mas como a vida não é só trabalho, este equipamento é também excelente para momentos de lazer. Exatamente. Isto porque este equipamento está também totalmente projetado para oferecer o melhor desempenho a nível de potência, imagem e som em qualquer situação. No Z Fold 3 temos um incrível e totalmente novo ecran de grandes dimensões que oferece uma experiência de visualização completa de ponta a ponta, sem furos, entalhos ou qualquer outro tipo de interrupções. Isto porque agora a câmera frontal aqui presente está diretamente por baixo do ecrã, o que permite que não tenhamos qualquer tipo de distração quando estamos morgulhados e concentrados na nossa sessão de gaming. Esta câmera está perfeitamente otimizada para oferecer a melhor qualidade em videochamada. Por isso, quer esteja a ter uma reunião de trabalho à distância ou a falar para a nossa família ou grupo de amigos que estejam mais distantes, temos esta capacidade com toda a qualidade de forma fantástica num ecrã de maiores dimensões e graças ao modo flex até consigo fazê-lo de forma muito mais prática e conveniente do que faria num equipamento tradicional. Este fantástico ecrã interior está também capacitado com a melhor tecnologia de imagem da Samsung e, consequentemente, a melhor em dispositivos móveis, sendo ele composto por um painel Dynamic AMOLED 2X com taxa de atualização adaptativa até 120 Hz, o que oferece não só a maior fluidez e suavidade de imagem em qualquer situação enquanto consome bastante menos energia, como também proporciona a melhor precisão de cor, contraste e nível de brilho. Para mesmo que esteja na espreguiçadeira da praia sob sol intenso a ver vídeos no YouTube, consigo sempre ver perfeitamente a imagem sem qualquer tipo de dificuldade. E quão bom é termos esta qualidade de cores e brilho e a imagem mais fluida para os meus filmes, aliados também ao melhor sistema de som existente em dispositivos móveis, graças ao sistema de colunas estéreo e suporte para Dolby Atmos, em que até nas cenas de ação mais intensas, vou obter uma experiência cinematográfica muito mais imersiva e dinâmica. É sem qualquer dúvida o sistema de som mais potente e de maior qualidade em qualquer smartphone. Esta qualidade de imagem e som nem estampa o ecrã, obviamente que se tornam extremamente úteis também para os melhores chorões de gaming de sempre. Com um ecrã de grandes dimensões, num equipamento que ainda assim cabe super confortavelmente nas mãos, as minhas sessões de gaming tornam-se muito mais intensas e imersivas, muito graças também ao poderoso e eficiente processador Snapdragon 888, que me permite que os meus jogos, mesmo que tive ido à janela do jogo para poder, em simultâneo, acompanhar a entrega da minha encomenda de jantar, corram sempre de forma extremamente fluida e sem qualquer tipo de quebra de desempenho. Graças ao Z Fold 3, mesmo quando está fechado, ser mais leve e compacto em relação ao nosso modelo anterior, o uso com apenas uma mão e como smartphone normal ficou muito mais prático e desta vez sem qualquer tipo de diferença ao nível de qualidade em relação ao ecrã principal, uma vez que neste modelo também um ecrã de capa é composto pela mesma tecnologia de painel do ecrã principal, o painel Dynamic AMOLED 2X de 120 Hz. E portanto, em qualquer um dos ecrãs, vamos ter a melhor experiência de visualização existente em dispositivos móveis. e com toda a otimização de software existente, o alternar entre ecrãs ocorre sempre de forma extremamente natural e intuitiva. E se quiser tirar as minhas fotos e vídeos com a máxima qualidade, no Z Fold 3 tem igualmente imensa versatilidade para capturar selfies, utilizando o seu fantástico sistema de três câmaras, em que adicionalmente às mesmas incríveis câmaras principal e ultra-grandangular do Z Flip 3, se junta também uma terceira câmera com capacidade para duas vezes de somo óptico e estabilização óptica. Com a aplicação da câmera a correr no ecrã de capa, basta-me tocar no botão Selfie no canto superior direito do ecrã e abrir e virar o equipamento para começar a utilizar a aplicação da câmera no ecrã de capa, mesmo com o Z Fold 3 aberto. E a partir daqui, também segurando no telefone de forma muito confortável e segura, consigo assim tirar as minhas selfies em fotografia ou vídeo com toda a qualidade Samsung, utilizando toda a versatilidade possível para qualquer uma das três câmaras traseiras disponíveis. Para a fotografia e vídeo mais tradicional com as câmaras traseiras, tenho igualmente modos super versátil exclusivos e únicos deste novo formato de dispositivos, como a pré-visualização dupla, o enquadramento automático em vídeo e a fantástica vista de captura que me permite, sem sair da aplicação da câmera, ir acompanhando até os últimos 100 resultados capturados e eliminar ou partilhar rapidamente, de forma mais direta, as capturas que preferir. Como puder me descobrir, o Z Fold 3 vai ser o equipamento mais versátil de sempre e é a única máquina do mercado em que, quer em lazer ou em trabalho, vai oferecer a maior experiência possível em qualquer situação. Chegamos agora ao fim destas sessões. Esperamos que tenha sido bastante útil para vocês. Qualquer dúvida que tenham, basta irem a meo.pt e pedir ajuda a um assistente. E aí Obrigado.